Ele tem dois objetivos, ele vai ser dividido em duas partes. A primeira parte, o Glaucio vai apresentar o PCDT, que é o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da PrEP, então toda a parte clínica, e a segunda parte vai ser mais como vai se dar a implementação da PrEP nesses novos serviços nos 16 estados que estão fazendo parte hoje desse segundo seminário web. Então, a gente vai começar com o Glaucio, ele deve fazer uma apresentação de mais ou menos uns 20, 20 e poucos minutos, depois vem a segunda parte, também não mais que 20 minutos, e aí a gente abre essas perguntas no final pelo chat. Se tiver algum problema durante a transmissão, vocês escrevam aqui no chat que a gente vai tentando responder na medida do possível. Bom, obrigada pela presença de todos aí nessa véspera de feriado. Glaucio, passo para você. Bom dia a todos e a todas, é um prazer, uma satisfação, ter esse webinar, um assunto tão importante, e já agradecemos de todos e todas nessa pequena reunião. Então, ficou a cargo a gente apresentar o PCDT de PrEP, que será uma introdução para o nosso encontro presencial aqui em Brasília, então será o primeiro contato com o PCDT, que a gente já está habituado com como ele vai estar estabelecido. O nosso PCDT de PrEP, ele está disponível na página do nosso departamento, que se encontra no www.aids.gov.br.pcdt. Nessa página, vocês encontram todos os PCDTs do departamento, incluindo o nosso, que é essa da capa azul, que é o de PrEP, ele está disponível tanto para download, quanto para impressão dos serviços que assim quiserem. Ele foi elaborado pelo Comitê de Especialistas, no primeiro semestre de 2016. Isso é importante a gente ter essa divulgação, porque a gente já está no primeiro semestre de 2018, então são dois anos dessa elaboração. As evidências científicas que foram apresentadas pelo doutor Ricardo Vasconcelos no último webinar, vocês puderam perceber que muitos do Brasília, muitos estudos estão saindo, já saíram desde 2016, então a gente sempre tem que ficar ciente de algumas atualizações que serão possíveis de ocorrer ao longo do tempo, e entendendo que é um PCDT realmente dinâmico, baseado em evidências científicas, e sempre avaliando a questão do custo-benefício da incorporação dessa tecnologia no SUS. Esse slide é a apresentação basicamente da mandala de prevenção combinada. É interesse do departamento, o fomento, que essa mandala seja conhecida por todos os profissionais de saúde do serviço que irá atender PrEP. Idealmente, ela deveria estar, inclusive, na própria mesa do consultório, a gente ia apresentar isso para o usuário, as possibilidades de como a gente vê e enxerga a prevenção. Como vocês podem notar, ela era uma mandala, ela não é hierarquizado um procedimento em relação ao outro, ela tem esse caráter circular e todas no mesmo sentido de importância. Por quê? Porque a gente enxerga que é o melhor método aquele que o indivíduo escolhe e que atende suas necessidades sexuais e de proteção. E que nenhuma intervenção de prevenção isolada é suficiente para reduzir novas infecções. Então, ela é uma fatia do que corresponde a toda a mandala. A gente faz uma analogia um pouco ao que a gente faz com a saúde reprodutiva. Aparentemente, uma mulher, um casal chega no consultório pedindo uma anticoncepção, a gente, com a contraceptiva, a gente fornece um hall de possibilidades que vão desde o anticoncepcional oral ao DIU. Esse DIU pode ser de cobre, pode ser com progestágeno. Existe o injetável intramuscular, existe o PET cutâneo. Alguns casais podem optar pela camisinha, mesmo a gente considerando que não seja um método eficaz. Muitos casais, por conta de religião, optam pela tabelinha. Enfim, então, para cada indivíduo, para cada casal, parceria sexual, a gente oferta o que for o melhor. E, dessa mesma maneira, a gente pensa a questão da prevenção combinada em relação ao risco de aquisição de HIV. A PREP, ela consiste no uso preventivo de antirretrovirais. Esse uso preventivo de antirretrovirais não é algo novo. A gente já faz isso para a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. A gente já faz isso com as gestantes infectadas com HIV. O tratamento da gestante com HIV, a gente faz a prevenção através de antirretrovirais, reduzindo a transmissão vertical. E o tratamento da pessoa vivendo com HIV também é uma maneira de prevenção, a partir do momento que a carga viral detectável significa não transmissibilidade por via sexual. Então, a PREP, ela se junta a uma tecnologia que já está posta e com evidências científicas. Então, o uso dos antirretrovirais é o tenofovir entre citabina, antes da exposição ao vírus, por pessoas sabidamente HIV negativas, para reduzir o risco de adquirir a infecção pelo HIV. É uma nova estratégia de prevenção, focalizando as populações sob maior risco de aquisição do HIV, como forma de impactar uma redução da epidemia e promover a equidade. Então, basicamente, é uma ferramenta nova para populações de maior risco. A gente vai fornecer uma ferramenta nova para quem precisa mais. Então, por isso a questão da equidade. Aqui as evidências científicas, é um breve resumo. O doutor Ricardo Vasconcelos já aprofundou mais o tema. Mas é interessante esse resumo até para a capacitação interna dos serviços, para passar o recado mesmo, que a PREP é eficaz e oferece um grau de proteção contra a infecção pelo HIV superior a 90% quando tomada regularmente. A gente vai discutir um pouquinho mais à frente o que é esse regularmente. Se a PREP é segura, a maioria dos usuários não apresentam eventos adversos e quando eles estão presentes, eles são muito brancos, desaparecem com o tempo de profilaxia ou, em alguns casos, com a interrupção mesmo da profilaxia. Casos de resistência aos antirretrovirais só ocorreram, até agora, nos estudos clínicos, em cinco pessoas que tinham HIV aguda não diagnosticados no início de PREP. E a gente vai mostrar ao longo da apresentação do PCDT como a gente vai fazer, qual será a medida para a gente minimizar esse risco. E que não há evidências de que PREP leve as pessoas a terem mais práticas sexuais, ou práticas sexuais maior risco, o que a gente chama de compensação de risco. Muitos críticos à PREP falam que a pessoa irá parar de usar camisinha. Na verdade, a gente vai ver que a indicação de PREP é para quem não usa camisinha. E os estudos clínicos mostram que essas pessoas acabam, ao longo da profilaxia, incorporando o uso da camisinha em sua rotina, em sua prática sexual. Aqui, nós apresentamos os conceitos dos quatro passos para a indicação e elegibilidade das pessoas para a profilaxia. Quando perguntarem, mas como vocês avaliam? Nós avaliamos quatro itens. As práticas sexuais, os contextos de vulnerabilidade, as populações que os estudos clínicos, estudos científicos apresentam maior prevalência ao HIV dentro do Brasil, e as suas parcerias sexuais. A partir desses quatro itens, desses quatro passos, a gente estabelece o que... A gente está no chat, o pessoal está comentando se está tendo problema com áudio. Alguém que está com áudio pode escrever no chat que está ouvindo, ou se esse é um problema geral? Algumas pessoas estão ouvindo, a gente vê aqui, tem mais alguém com problema de áudio? A gente pediria para vocês irem no ícone de áudio, em cima, do lado, no canto esquerdo, e veja a conexão do seu áudio no seu computador, por favor. Canto esquerdo está lá, áudio, aí veja lá, configurações do áudio do seu computador. De toda forma, esse webinar está sendo gravado, e depois a gente vai deixar disponível disponível para quem não conseguiu ou perdeu alguma coisa, tá? Então a gente vai continuar aqui. Peço desculpas, Glauco. Então, esses são os quatro passos para a elegibilidade e indicação de PrEP. A gente coloca esses quatro passos porque as populações de maior prevalência ao HIV, ao longo do tempo, dependendo do estudo, a gente pode mudar ao longo do tempo, e a gente tem que mudar nosso critério de elegibilidade. Foi a partir desses quatro itens que a gente acabou fazendo, formando uma tabela, que é a tabela que indica a PrEP. E é nessas que vocês têm que se debruçar da chegada do usuário ao serviço de saúde. Então, na primeira coluna, a gente tem os segmentos populacionais. São os gays e outros homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, trabalhadores e trabalhadoras do sexo. Além do pertencimento a esse segmento populacional, na última coluna, a gente tem um critério de indicação de PrEP que é baseado nas práticas sexuais. Então, tem que haver relação sexual anal ou vaginal sem uso de preservativo nos últimos seis meses. Outro item pode ser episódios recorrentes de infecções sexualmente transmissíveis. Aquela pessoa que teve sífilis, depois ela teve uma uretrite, depois ela reinfectou de sífilis. Então, a pessoa que a recorrência desse demonstra que tem um comportamento de risco, mesmo não fechando o primeiro critério da relação sexual anal e vaginal sem proteção nos últimos seis meses. E uso repetido de profilaxia pós-exposição. Muitos centros que fazem a PrEP trazem isso, que é uma demanda já que existe. A pessoa que o dê isso quatro vezes ao ano procura um serviço para utilizar a PrEP. É um critério de elegibilidade para que essa pessoa possa estar utilizando a PrEP. E, por último, as parcerias são diferentes. Que é quando uma prateria sexual é infectada pelo HIV e a outra não. Mas ela também tem que ter a prática sexual desprotegida, tanto anal ou vaginal, com a pessoa com HIV, independente da sua carga viral, sem uso de preservativo. O simples pertencimento ao segmento, a esses grupos populacionais, não é suficiente para caracterizar o indivíduo com exposição frequente ao HIV. Então, a gente sempre tem que se portar a primeira coluna e a terceira coluna para avaliar a elegibilidade. O esquema antirretroviral para a PrEP. Indica-se para a PrEP a combinação de tenofovir associada entre citabina. Em dose fixa combinada, o TDF e o FTC, 300 por 200 miligramas, um comprimido por dia vioral em uso contínuo. O tenofovir, que é o TDF, já existe no Brasil há muito tempo. A gente utiliza para pessoas vivendo com HIV como tratamento. Utiliza como PEP na profilaxia pós-exposição. Utiliza também para profilaxia e tratamento de hepatite B. A intracitabina é uma droga nova, que no Brasil a gente tem um similar, que seria a lamivudina. Então, como os estudos foram com a intracitabina, a incorporação inicial foi com a intracitabina no Brasil também. Há estudos em andamento com a lamivudina para a PrEP, mas sem resultados clínicos disponíveis. Por isso, a gente optou e o PCBT orienta o uso da intracitabina. Eventos adversos com a intracitabina são muito similares do que a lamivudina, que na prática a gente vê que são muito raros. A recomendação para o uso de PrEP contínuo. Nós temos evidências com a transmissão retal e transmissão vaginal. A pessoa precisaria de 7 dias tomando profilaxia para estar mais protegida de uma relação sexual anal receptiva. E 20 dias para uma relação sexual vaginal receptiva. É o que a gente tem de evidência, é assim que a gente vai orientar os usuários que chegarem ao serviço. Isso independente se for a primeira vez que se usa PrEP ou se for um recomeço da profilaxia. A pessoa utilizou por 3, 4 meses PrEP, por algum motivo interrompeu. No retorno à profilaxia, ao interesse de voltar a usar a PrEP, a gente orienta que se tiver prática anal receptiva ou vaginal receptiva, o prazo de 7 a 20 dias para a pessoa estar mais protegida contra o risco de aquisição de HIV. Aqui a gente apresenta o segmento em PrEP, que a gente vai esmiuçar ao longo da apresentação. Mas no primeiro atendimento a gente vai fazer a consulta para avaliação clínica, elegibilidade, indicação de PrEP e já vai fazer a primeira prescrição. A primeira avaliação representa já a primeira prescrição. Isso mostrou importante no impacto à adesão do usuário à profilaxia. E vai agendar o retorno em 30 dias. Esse primeiro retorno a gente vai avaliar os exames que foram solicitados nessa primeira avaliação e já vai fazer uma prescrição para 90 dias. E a partir daí o seguimento do usuário será trimestral, com dispensação de profilaxia para 90 dias. As informações detalhadas vão se encontrar nos documentos que a gente já conversou. Então, na primeira consulta a gente chama de triagem e inclusão. A gente irá fazer a avaliação de risco e escolha do método, baseado no que a gente tem de oferta. A gente vai avaliar se dá um pertencimento ao grupo de alta prevalência ao HIV, avaliar históricos de ST, de profilaxia de pós-exposição, o contexto das práticas sexuais, percepções de risco, uso de álcool e outras drogas. Então, muitas vezes a pessoa pode me falar, não, eu utilizo a camisinha regularmente, mas final de semana quando eu bebo ou uso uma droga ilícita, eu tenho uma prática sexual de risco. Então, essa percepção é importante. A gente vai ter no questionário de elegibilidade. É muito importante que a gente vai conversar depois sobre a redução de riscos, inclusive. A avaliação clínica para a prescrição, de todo o olhar para ver se a pessoa tem, se apresenta contraindicação ao uso do tenofovir com a entricitabina. A gente vai solicitar os exames de triagem, que serão os exames que serão checados em 30 dias no retorno. E já vai dispensar a PrEP para esses 30 dias que a pessoa já saia desse primeiro atendimento com o medicamento em mãos. Os exames já serem colhidos na primeira consulta. No dia da apresentação presencial, aqui em Brasília, vocês vão conversar com a doutora Beatriz, a Fiocruz, vocês vão ver que é quase um mantra nosso, que é o teste rápido de HIV, com o resultado no dia, então preferencialmente você tem seu teste rápido, para a dispensação de PrEP. Então, é uma contraindicação. Se você não tem o teste rápido naquele momento disponível na sua unidade de saúde, você não pode dispensar a PrEP para o usuário. A gente dá preferência aos testes rápidos, pela agilidade do resultado, e por conta que, como vai fazer o teste rápido de HIV, você incorporar o teste rápido para sífilis, hepatite C e hepatite B, não parece que vai demandar um trabalho, uma carga horária muito grande para o profissional que for fazer essa colégia. O teste de sífilis, claro que se o paciente tiver um histórico de já ter tido sífilis, você pode até fazer o teste rápido para confirmar o teste triponêmico positivo, mas talvez o teste de triagem será um teste não triponêmico, na maioria dos locais, o VDRL, mas também o RPR em algumas localidades. Exame para identificação de STs, quando a gente fala em ST, a gente fala em clamídica ou no coco, quando disponível. Alguns sítios já estão com a biologia molecular, e a atualização do PCDT de ST também vem com uma ideia de ampliação desse método, já incorporado ao SUS. Entretanto na prática, muitos locais não têm essa biologia molecular para a clamídica e para a gonococo, mas pacientes sintomáticos com descarga uretral poderão, por exemplo, coletar cultura para a clamídica e para a gonococo. Teste para hepatite B, teste para hepatite C, realmente teste rápido, a gente realizará avaliação de proteinura com amostra de urina, exame enzimas hepáticas, creatina sérica e a carga viral do HIV em casos de suspeição de janela imunológica, na suspeita de uma síndrome retroviral aguda. Então essa é a ferramenta que a gente tem para diagnosticar quem estiver em janela ou quem estiver apresentando uma síndrome retroviral aguda. E a vacinação para hepatite B sempre vai ser ofertada, checada a imunização. E caso já tenha sido vacinada a pessoa, a gente solicita o anti-HBS para garantir a soroconversão e a proteção à imunidade para hepatite B. Os critérios de exclusão, para quem não pode estar utilizando, foi feita a tabela, ele entrou como elegível pelos contextos de vulnerabilidade, práticas sexuais, mas alguns critérios podem excluí-lo. O HIV positivo é um deles, obviamente, então por isso a importância do teste rápido para dispensação de PrEP. Caso teste rápido positivo, você mantém o fluxograma estabelecido pelo Ministério da Saúde, faz um segundo teste rápido, solicita a carga viral e idealmente inicia a terapia antirretroviral. Investigar a infecção viral aguda, então naqueles casos com suspeita da síndrome retroviral aguda, a gente tem que estar utilizando o exame de carga viral. É importante que os serviços se organizem para que essa carga viral não demore muito. O ideal é que faça a coleta, pelo menos, e que essa amostra seja processada num prazo curto, por conta do benefício desse resultado para o tratamento da pessoa. Histórico de fratura óssea patológica, ou seja, aquela que não é relacionada ao trauma por conta do uso do tenofovir, e o histórico de doença renal. Quando a gente fala histórico de doença renal, a gente fala histórico de insuficiência renal. Então, por exemplo, litíase renal, cálculose renal, não é contraindicação ao uso do tenofovir. Mas se já houve, sem história de insuficiência renal, aí sim é um critério de exclusão, a gente não indica a profilaxia para essa pessoa. As consultas de seguimento, o primeiro retorno é agendado em 30 dias, lembrando que a pessoa já está tomando a medicação, e a gente já faz a primeira avaliação de adesão, de como ocorreu esses 30 dias do uso do medicamento. A gente já avalia os efeitos adversos, quando eles exercirem, lembrando que eles são poucos. Orientações sobre a redução de risco, quando presente, então a gente sempre está abordando individualmente de como é aquela prática sexual, o que há à disposição a álcool e outras drogas, e como a gente pode estar auxiliando essa pessoa nessa gestão de risco dela. A gente já vai fazer a solicitação, e idealmente o agendamento de exames para a próxima visita semestral. Aí, claro, de acordo com cada localidade, às vezes será só a solicitação, o agendamento pode ser realizado em outra unidade de saúde, mas já tem que estar linkado para que esse resultado saia e esteja em mãos para o retorno em 90 dias. E, nesse momento, a dispensação aumenta, fica para 90 dias até o retorno na terceira avaliação, que é em 90 dias. Aqui são as estratégias de adesão à PrEP. Nós sempre gostamos de pontuar essa diferença que existe na adesão à terapia antirretroviral da diferença da adesão à profilaxia pré-exposição. Nós somos muito acostumados a orientar a adesão à tarde, e a gente vai estar orientando a profilaxia de uma pessoa saudável, sem doença. Então, a orientação de adesão é diferente. Então, o uso da PrEP não precisa ser perfeito. Então, em caso de esquecimento, por exemplo. E a gente não precisa ter uma rigidez em relação aos horários. Se a pessoa se lembrar, em qualquer momento do dia, ela pode tomar um medicamento. Diferente do que a gente orienta na terapia antirretroviral pelo risco de falha virológica, por exemplo. E após o uso inicial, que dependendo se for da prática sexual, quatro a cinco comprimidos por semana apresentam um nível suficiente de proteção. Claro que a nossa orientação será pela adesão de 100%, em sete dias. Mas quando a gente for conversar quantos comprimidos você tomou ao todo, para a gente checar se a adesão está correta ou incorreta, ou suficiente, insuficiente, a gente vai se basear em quatro a cinco comprimidos por semana. Aqui dois quadrinhos que ajudam um pouco nas ações que a gente pode estar ofertando a essa pessoa. Então, nós vamos avaliar a motivação, que isso é fundamental, intenção de uso, estilo de vida do usuário, montar um plano de adesão, um plano de prevenção com o usuário, de acordo com as possibilidades que ele tem, realizar um aconselhamento individual, aumentar a frequência de retornos, em intervalos menos espaçados, mais breves, quando o usuário apresentar alguma dificuldade de adesão. Então, a gente pode sair um pouquinho do protocolo e fazer isso mais de perto. Até no CROI em Boston, a doutora Linda Gale, da Universidade de Cape Town, ela usou o termo estilo de vida da PREP. A gente tem que estar em mente que essa pessoa está em alto risco de exclução de HIV, sem uso de preservativo, e com o adivino da PREP, ela vai começar a se proteger, de uma maneira de estar vinculada ao serviço de saúde, receber orientações, vai ser testada regularmente, vai ser vacinada. Então, é um estilo de vida que a PREP proporciona para a gestão de risco individual. E as orientações que podem auxiliar a adesão do usuário. Tomar o comprimento sempre associado a alguma atividade cotidiana, para ajudar a lembrar, a escovar os dentes, depois almoçar, antes de dormir, usar lembretes, alarmes, aplicativos, celular e similaridades, quando o usuário preferir, usar a porta a comprimidos, levar sempre os comprimidos quando for viajar ou dormir fora, se esquecer de tomar um comprimido, tomá-lo quando lembrar, obedecendo o limite de apenas um comprimido ao dia, se esquecer um dia, não adianta no dia seguinte tomar dois, não é indicado. Apoiar, até o apoio de pares e de parceiros sexuais na prevenção. E, através das redes sociais, tem grupos de apoio também ao uso de PREP. Também reforçando que são pessoas saudáveis. Então, que a gente está introduzindo uma medicação de uso contínua. Então, a gente tem que reforçar e dar ferramentas, ter paciência, para que essa prática seja incorporada no estilo de vida da pessoa. Outra analogia que a gente faz, quando a gente tem uma mulher que, pela primeira vez, utiliza um anticoncepcional oral, muitas vezes demora para ela conseguir fazer o uso adequado do medicamento. E a gente tem que persistir até que a prática se incorpore à sua rotina. E, mesmo assim, até as pessoas mais disciplinadas eventualmente esquecem, enfim. Então, entender isso, que a gente está tratando pessoas saudáveis, sem doenças crônicas e que nunca utilizaram, a princípio, um medicamento de uso contínuo. As consultas de segmentos, então, os retornos são trimestrais. Então, a cada três meses, a pessoa está no serviço de saúde. Por isso que a gente fala no estilo de vida da PREP, né? Então, se há uma vinculação com o cuidado da sua saúde, onde você vai sempre fazer avaliação de adesão e de eventos adversos, sempre vai investigar e tratar, se for o caso, as ISTs. Você vai sempre orientar a questão da redução de riscos, né? Então, sempre abordar álcool e outras drogas nas consultas, fazer solicitação e engendamento dos exames e sempre fazer a dispensação para 90 dias. E sempre fazer o teste para HIV antes da dispensação, porque ele é obrigatório para a pessoa sair da unidade com a medicação em mãos. Aqui é uma tabela, a tabela é igualzinha do PCDP, que a gente pode sempre, estar sempre olhando, sempre com ele aberto durante o atendimento para não deixar passar nada, né? Então, o teste para HIV, o teste rápido, trimestralmente, toda a consulta de PrEP. Nos casos que a pessoa procure a unidade com prazo menor que 90 dias, por exemplo, ela teve um evento adverso, perdeu a medicação, a gente também testa para HIV. Toda a ida ao serviço de saúde significa uma testagem rápida para HIV. Fazendo isso, a gente faz diagnóstico precoce dos casos de soroconversão, principalmente naqueles que tiverem uma adesão baixa ao medicamento. Teste para sífilis, então, isso também vai depender do histórico de sífilis, né? Se essa pessoa já teve sífilis, a gente vai fazer o trimestral ou com teste rápido ou com teste não-treponêmico, com VDRL e RPR, então, de acordo com a história da pessoa. Identificação de STs, então, sempre que sintomático, uma uretrite sintomática, coletar a cultura e tratar. E em alguns casos em que é possível ter biologia molecular, a gente recomenda semestralmente fazer a coleta dos assintomáticos também. O teste para hepatite B, em caso de não-soroconversão da vacina, então, a vacinação de todos, e a gente precisa garantir essa soroconversão. Então, solicitar o teste para hepatite B, o anti-HBS, até quando ocorre a soroconversão e a gente ficar tranquilo que a pessoa está protegida para a infecção pelo vírus B. O teste para hepatite C será o teste rápido, trimestralmente. Monitoramento da função renal através de ureia, creatinina e amostra isolada de urina, trimestralmente também. E o monitoramento da função empática trimestral também. A gente tem, nos casos que for necessário, o teste de gravidez. Então, todas as mulheres cis devem ter o registro da data da última menstruação no prontuário, devem ter a orientação, se for o caso de anticoncepção em prontuário. E quando esse exame, porque a gravidez em si, ela não é a contraindicação à profilaxia. O nosso próprio PCDT de transmissão vertical traz a PrEP como sendo uma ferramenta de concepção para aquelas mulheres que desejam engravidar. Por quê? Porque os estudos mostraram que a tenofovir e a tristabina são usadas em mulheres grávidas com HIV durante o tratamento. Ou quando expostas ao vírus. A gente faz PrEP, a gente faz com tenofovir, lamivudina. E as novas evidências sobre a segurança da PrEP durante a gravidez e aleitamento, há novas evidências sobre essa segurança, em uma meta-análise com mais de 33 artigos. Então, é seguro o uso da PrEP durante a gravidez. a importância só é pelo risco de transmissão vertical. Então, é importante fazer o teste de gravidez quando necessário das mulheres cis ao longo do segmento da PrEP. Quando interromper a PrEP? Essa sempre é uma dúvida, uma questão. Isso está bem claro também no PCDT. Então, quando houver diagnóstico de infecção pelo HIV, quando isso surgir, fez o teste rápido, dá positivo, você confirma a infecção e, idealmente, você não deixa a janela sem tratamento. Você sai da profilaxia e você já inicia o tratamento antietroviral para aquela pessoa. Por isso que é importante os serviços terem a rede de carga viral bem alinhada, porque é o ideal a coleta imediata da carga viral, mesmo que ela demore para ser processada, mas o quanto antes ela tem que ser coletada. Se você demorar muito para fazer a coleta da carga viral, com o uso da TAV tem risco dessa carga viral indetectável, isso vai gerar ansiedade sobre o diagnóstico, enfim. Então, é importante a gente ter dentro do nosso serviço o desenho da coleta da carga viral no dia que for necessária a sua indicação. Ou o desejo da pessoa em não mais utilizar a medicação, lembrando que é uma escolha, então, ela pode suspender por uma questão pessoal. Claro que a gente vai sempre tem que tentar entender o motivo, mas respeitar esse desejo sempre em todas as ocasiões. Mudança no contexto de vida, com importante diminuição da frequência de práticas sexuais com potencial risco de infecção, por persistência ou ocorrência de eventos adversos relevantes. A gente vai discutir muito quais são esses eventos adversos, qual é o ponto de corte e creatinina, enfim, na reunião presencial, porque eles são raros, então, a gente tem que estar isso bem estabelecido. Ou uma baixa adesão à PrEP, mesmo após uma abordagem individualizada de adesão. Aqui a gente não coloca um tempo, isso vai ser individual. Algumas pessoas serão três meses, outras seis, outros um ano. Vai depender da avaliação individual de cada serviço, certo? Então, aqui, finalizando as últimas mensagens sobre PrEP, então, usar PrEP é uma escolha e, além de uma escolha, é uma escolha pelo melhor cuidado, né? É uma pessoa que está se cuidando mais, ela está entrando no estilo de vida de PrEP, quer fazer testagem, quer tomar medicamento, quer cuidar de ST, quer receber orientações, então, é uma pessoa que além, ela está escolhendo se cuidar mais. a gente sempre diz que ela não é para sempre, para alguns momentos da vida de maior risco, né? É uma boa ferramenta para esses tempos de maior risco e, por isso, também a importância de ter os jovens incluídos nisso que é a época de maior exposição sexual, né? E, talvez, o menor uso de outros métodos de prevenção. PrEP é uma das várias estratégias de prevenção como a gente conversou, lá está ela, é uma fatia da mandala de prevenção combinada e sempre quando a pessoa optar por interromper a PrEP, a gente tem que mostrar a mandala para ela para ver o que ela vai continuar fazendo, às vezes ela vai parar de tomar o medicamento, mas ela vai continuar se testando, ela vai continuar querendo cuidar da IST, ela vai querer continuar fazendo preventivo para o risco, né? do HPV, do câncer de colo de útero, enfim. Então, a gente sempre se reportar a mandala, utilizá-la realmente como uma ferramenta de gestão de risco. E a PrEP só pode ser usada por pessoas HIV negativas, né? Sob o risco de uso indevido de resistência a esses medicamentos. A adesão é fundamental para a efetividade de PrEP, entretanto, ela não precisa ser perfeita e não precisa ter um rigor em relação aos horários. e o tempo para fazer efeito é mais longo para relações sexuais vaginais, receptivas vaginais, do que para anais. E como a gente conversou, esse tempo sempre, ele pode mudar de acordo com às vezes novas evidências científicas, mas o que foi optado pelo nosso comitê de especialistas é por esses sete dias para sexo receptivo anal e 20 dias para sexo receptivo vaginal. Bom, da minha parte era essa, eu passo a palavra para a Tatiana Meirelles de Alencar, que vai conversar um pouquinho sobre a proposta de implementação de PrEP no SUS. Obrigada, Glaucio. Então, a gente agora continua. Eu peço desculpas aí para o que alguns colegas não conseguiram ainda estabelecer o áudio. Só voltar a dizer a vocês que na semana que vem esse seminário vai estar disponível a gravação dele na nossa página web e a gente envia o link para vocês. Como vários conseguiram conectar o áudio, a gente segue na apresentação. Bom, a segunda parte dessa apresentação é só mostrar para vocês um pouco como é que está sendo a implementação da PrEP no SUS. Em quais serviços, como é que isso vai acontecer, como é que isso vai chegar aí no município de vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou, então, rapidamente falar como é que a PrEP foi incorporada no SUS, porque isso passou por várias comissões para se tornar lei, né, e agora ter que estar no território brasileiro, né, disponível para os seus usuários. como é que a gente vai monitorar essa PrEP nos serviços, né, e quais são os recursos que vocês podem ter aí nos municípios para capacitar os profissionais de saúde da rede, né, ou do serviço e poder consultar em caso de dúvidas ou, enfim, se precisar informar os usuários, etc. Então, vão ser esses três pontos que eu vou conversar agora. Então, vamos lá. Primeiro, só para dizer para vocês que esse processo de incorporação da PrEP no SUS veio ocorrendo desde 2013, na verdade. O Ministério da Saúde financiou diversos projetos demonstrativos que indicaram para a gente que a PrEP era viável, era custo-efetiva e segura para ser disponibilizada no SUS, tá? A gente optou por fazer essa incorporação em duas etapas. E a gente começou a primeira etapa exatamente naqueles estados e municípios que participaram desses projetos, tá? Então, a gente teve cinco projetos demonstrativos que foram feitos em oito cidades e agora a gente tem um novo projeto que estão em outros 15 serviços. No caso das localidades que estão participando desse seminário hoje, eles não fizeram parte dessas pesquisas e por isso que a gente está agora nessa segunda fase de implementação convidando vocês para começar, tá? Só um minutinho. Então, vamos lá. Qualquer tecnologia para ser incorporada no SUS, ela tem que ser apresentada numa comissão chamada CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia. Então, isso foi feito em fevereiro do ano passado, tá? Foi aprovado nessa comissão. Quando ela é aprovada nessa comissão, ela entra em consulta pública, então o PCDT, que o Glaucio acabou de apresentar para vocês, foi para consulta pública e a gente teve mais de 3.500 contribuições. Ou seja, foi algo amplamente debatido e teve muita participação da sociedade civil. É importante a gente saber que a gente está respondendo a uma demanda da sociedade civil e desses grupos que a gente vem falando, de gays, homens que fazem sexo com homens, trabalhadores sexuais e pessoas trans, principalmente. Tá bom? Teve também um processo de regulação na Anvisa, porque esse medicamento que é usado para a PrEP, ele já é usado para o tratamento, ele não está no nosso protocolo, mas ele já tinha registro na Anvisa para tratamento e teve que ser o seu registro, então, alterado para a prevenção. Então, hoje, ele tem registro na Anvisa, tem autorização da Anvisa para ser usado com maiores de 18 anos. E foi publicado no Diário Oficial da União em maio do ano passado e que ele teria que estar por lei disponível no SUS a partir de dezembro do ano passado. A gente iniciou com 11 estados e agora estamos ampliando para os outros 16 que faltam. Então, essa implementação está sendo de forma gradual, como eu falei para vocês, nessas duas etapas. A gente já comprou para o primeiro ano 9 mil profilaxias, isso aqui é que pelo menos 9 mil pessoas podem ser beneficiadas pela PrEP. Como o Glaucio falou, a PrEP é algo que depende muito do risco, da pessoa se perceber em risco. Então, existem momentos de maior risco na vida de uma pessoa e momentos de menor. Então, as pessoas podem entrar e sair de PrEP, por isso que eu falo que é pelo menos 9 mil pessoas, pode ser que a gente atinja um número maior de pessoas. E a gente está querendo iniciar com pelo menos um serviço que atenda a PrEP por estado. É por isso que esses serviços que estão hoje participando aqui da Binar foram indicados para serem os primeiros serviços a oferecer PrEP no país ou no seu estado. E, em geral, estão sendo já serviços que já trabalham com HZIs e com prevenção de HZIs, seja ele CTA, seja ele um SAI. Ou seja, a gente está querendo já otimizar as equipes que já são treinadas para testagem, toda a capacidade que vocês têm localmente e a experiência para isso. E, na verdade, é só agregar uma ferramenta a mais de prevenção dentro daquilo que vocês já fazem. Então, como eu falei, foram 11 serviços que a gente, desculpa, 11 estados que iniciaram em 2017. agora a gente tem esses outros 16 estados, e os serviços foram indicados pelas coordenações estaduais ou municipais por meio de um preenchimento de um formulário online e de alguns critérios. Então, quais foram os critérios que o seu serviço provavelmente conseguiu demonstrar? Que você tem uma UDM própria, porque isso é importante, a unidade de dispensadora de medicamentos. Porque a gente vai fazer o uso do ciclone para fazer o monitoramento da PrEP no serviço. A gente já vai ver como é que isso vai ocorrer. Que tenham experiência com dispensação de PrEP, porque a gente acredita que quem faz dispensação de PrEP já está acostumado com esse tipo de tecnologia como prevenção. Você já tem usuários que procuram vocês que têm simpatia por uma prevenção, digamos assim, biomédica, mais medicamentosa. E você também teria os possíveis prescritores para PrEP e para PrEP. ter boa articulação com as ordenanças da sociedade civil para a gente alcançar essa população-chave, ter um atendimento que seja amigável e aberto a essa população-chave e a disponibilidade de exames que o Glaucio também já apresentou para vocês. Então, isso é o que a gente espera que os serviços indicados possam responder na oferta de PrEP. Para vocês terem uma ideia aqui, então, como é que foi a fase 1 e a fase 2, a gente está agora aqui na segunda fase. vão ser 29 serviços, a gente convidou os 29 serviços para virem para Varasília nos dias 10 e 11 de abril, próximo, para a gente terminar essa capacitação agora presencialmente. Esses 29 serviços estão em 25 municípios desses 16 estados. Vários estados na região norte e centro-oeste e nordeste. Então, vocês agora são os precursores dessas regiões. só para vocês terem uma ideia de como a gente está pensando na questão da rede. A PrEP não vai estar disponível em todo lugar, ela vai estar disponível, como eu falei para vocês, em locais, primeiramente, que já tem alguma, que foram indicados, que tem uma estrutura para atender a prevenção combinada em HIV e AIDS. São esses, digamos assim, esses laranjinhas aqui que eu estou colocando no meio do slide, o CTA de sites, mas tem portas de entrada importantes que precisam vincular, principalmente porque a gente está falando de populações mais vulneráveis e geralmente com pouco acesso a redes de princípios. Então, é importante que os serviços de vocês tenham um bom diálogo e um bom sistema de referência contra referência com serviços que realizam testes de HIV no seu município, seja ele qual for, se for outro CTA, se for para as famílias, enfim, qualquer lugar que fizer testagem, saber que existe uma coisa chamada PrEP e que se identificar uma pessoa vai ser negativa, mas que vai lá reiteradamente fazer testagem que essa pessoa pode ser um candidato a PrEP. Serviços que realizam PEP, de repente está nas urgências e emergências do seu município, tem uma pessoa que vai lá fazer PEP três, quatro vezes ao ano, talvez ela seja um candidato a PrEP e não a PrEP. Clínicas de ST também com casos reiterados, repetidos de pessoas com IST também mostra que elas já estão mais expostas ao HIV, as organizações da sociedade civil, centros de diversidade e cidadania e ambulatório trans, que são locais onde as populações chave às vezes buscam com mais frequência. Então é importante que, ainda que esses locais não tenham PrEP, eles saibam no seu município onde é que eles podem referenciar uma pessoa com características que pode vir a se beneficiar da PrEP. Então faz a vinculação para os serviços de vocês, que são os indicados e os serviços de vocês tem que ter toda essa retaguarda para poder atender essa pessoa que basicamente é o que o Glaucio já apresentou para vocês da questão da prevenção combinada, dos exames, esse acesso facilitado às populações chaves. Eu acho que isso é a coisa mais importante da gente tentar entender quais são essas duas pontas da atenção à PrEP. De um lado, conseguir captar o usuário que está em maior risco para adquirir o HIV e ao mesmo tempo conseguir ofertar e recebê-lo de maneira aberta, sem julgamento e dando a ele a melhor informação possível para ele se proteger do HIV. Aqui, rapidamente, o Glaucio já passou esses três momentos que são os três momentos de atendimento à PrEP. Eu repito eles aqui porque são nesses três momentos que os profissionais de saúde do setor de vocês vão ter que estar preenchendo fichas no CICLON para o monitoramento de PrEP. Então, no primeiro atendimento tem duas fichas no CICLON que vão ter que ser preenchidas. É uma ficha de cadastro, exatamente como hoje é a ficha de cadastro de tarde, e uma ficha de primeiro atendimento que vai auxiliar nessa viagem e na identificação de quem é elegível à PrEP. Quando ele retorna em 30 dias, para ver a questão da adesão e dos eventos ativés, tem uma ficha de retorno de 30 dias. E, depois disso, ele só vai voltar aos serviços trimestralmente. E, para esse acompanhamento trimestral, também vai ter uma ficha trimestral. Essas fichas vão estar disponíveis no CICLON. É importante que vocês saibam que o CICLON não vai ser mais de uso estritamente da farmácia. todos os profissionais que trabalharem com a PrEP no seu serviço terão login e acesso ao CICLON. A gente vai apresentar isso melhor aqui em Brasília, para vocês verem como se faz. E essas fichas devem ser atendidas ao longo desse atendimento multiprofissional que vocês vão organizar no serviço de vocês. Aqui está mais ou menos como já está a cara do CICLON. vai ter um menu PrEP aí do lado esquerdo onde você vai poder consultar os usuários de PrEP, abrir as fichas de monitoramento e fazer a dispensação de PrEP. Não é dentro do CICLON, mas num menu separado que ele só vai estar disponível quando vocês receberem, na verdade, medicamentos de PrEP após a capacitação aqui em Brasília. Então, tem uma ficha de cadastro só para vocês verem qual é a cara que isso vai ter no CICLON. e as fichas de monitoramento do usuário. E para cada um desses retornos está aqui, uma aba e em cada uma das abas você abre a ficha que você quiser. Se é um primeiro atendimento, se é um retorno de 30 dias ou se é um acompanhamento trimestral. Isso vai estar no CICLON disponível para vocês e essas fichas têm a intenção também de auxiliar o atendimento de vocês. As perguntas a serem feitas aos usuários no caso do aconselhamento, no caso do retorno, para vocês poderem fazer essa triagem e atender e responder a tudo que o atendimento de PREP demanda. E tem também a tela de dispensação. Essa sim continua sendo restrita à farmácia. A questão da dispensação ainda só vai ter acesso à tela de dispensação ao farmacêutico. As outras telas, as outras fichas, qualquer profissional envolvido no atendimento de PREP. Já quase finalizando para a gente abrir para as perguntas, eu queria só deixar para vocês aqui agora alguns recursos que vocês podem ter para darem uma olhada, lerem antes da capacitação presencial ou mesmo compartilhar com os demais profissionais de saúde da sua equipe caso eles não possam estar participando dos webinários é o aides.clas.br barra PREP tem esses nove ícones em cada um deles tem uma questão que pode interessar o que é a PREP quais os serviços onde vai ser encontrado os serviços de vocês vão ser georreferenciados nesse onde encontrar a gente ainda não incluiu para não acontecer de pessoas já buscarem vocês ainda antes de toda a capacitação enfim a formação está tudo pronta mas principalmente esses últimos ícones aí embaixo PCDT biblioteca e capacitação tá no PCDT você encontra o PCDT na íntegra que o Glaucio apresentou para vocês na biblioteca vocês encontram outros materiais sobre organização do serviço e incapacitação vão encontrar todas as gravações dos webinários que foram feitos agora e também anteriormente caso vocês queiram também consultar então vou passar rapidamente aqui em algum deles materiais informativos são materiais que a gente já enviou para os estados de vocês são materiais destinados esse cartão postal azul e roxo é destinado a organização da sociedade civil aquela ideia ali que eu falei para vocês das portas de entrada onde é que as pessoas podem ser informadas sobre a prece para depois chegarem nos serviços de vocês né e esse é a direita mais verde limão é um folder que explica direitinho como é que tem que ser tomada a prece a gente sugere que isso esteja ou na junto com quem vai fazer o aconselhamento sobre a adesão ou na farmácia na hora que a pessoa for retirar o seu prático de prece diz o que ele tem que fazer se ele esquecer de tomar se ele pode tomar junto com o álcool e usando drogas a questão dos horários dos lembretes tá isso já foi distribuído para os estados eu pediria para vocês consultarem as coordenações estaduais perguntando se eles receberam esses materiais se receberam para vocês terem acesso a eles tá também está no site caso vocês queiram ver na biblioteca tem essa tem esse outro material aqui de diretrizes para a organização dos serviços que explica bem qual é o papel de cada profissional de saúde né e como é que vocês podem fazer uma boa abordagem para identificar o candidato a prece né como é que faz o segmento como é que avalia o usuário de prece é um material que está muito bom está dentro daquele ícone de biblioteca tem também uma um outro guia de consulta rápida tá para os profissionais de saúde que pode ter a lista dos exames o que você tem que fazer quais são as perguntas que você pode fazer para checar a adesão deem uma olhada que é um guia de consulta rápida que pode estar acessível aí para qualquer profissional de saúde dos serviços o aplicativo do PCVT de prep também está disponível nas lojas online caso vocês queiram ter o PCVT no celular isso também é possível e aí só para finalizar para vocês todo mundo não ficar muito ansioso saber que a gente vai ter tempo de tirar as dúvidas o que a gente quis na verdade foi ter algum tipo de comunicação com vocês às vezes não tão perfeita porque a tecnologia ajuda mas às vezes também atrapalha a intenção foi fazer dois seminários web que a gente chama de webinar o primeiro aconteceu no início desse mês ele já está disponível naquele site que eu mostrei para vocês no aes.clas.br dentro do ícone capacitação já tem a gravação dele tem a gravação do mesmo seminário sobre evidências científicas que foi feito ano passado se vocês quiserem assistir também ele é aberto a vocês hoje a gente está fazendo esse segundo webinar que é sobre o PCVT ele vai estar disponível nesse mesmo link a partir da semana que vem quem teve problema de áudio ou profissionais que não puderam participar eu sei que tem estados que hoje já é feriado que entraram em contato com a gente então vai estar disponível para vocês assistirem a gente recomenda que todos os profissionais de saúde que vierem para a capacitação em Brasília tenham assistido esses dois webinários e aproveitar para ampliar o convite para os demais profissionais que não vão poder vir para Brasília que a gente não tem como trazer todo mundo então todo mundo está convidado de pelo menos a parte online poder participar foi por isso que a gente fez fazer a distância e agora 10 de 11 de abril aqui em Brasília a gente vai ter a capacitação presencial a gente vai esperar por vocês tiraremos as dúvidas que ficaram seja sobre a sobrevivência científica seja sobre o PCVT e aqui a gente vai ter a oportunidade de ver com mais tempo e com mais discussão cada uma das fichas que vão ajudar vocês a atenderem os usuários de PREP e as questões do ciclone e qualquer outra dúvida que vocês tiverem tá bom aqui está o e-mail para qualquer dúvida sugestões que vocês tenham lá nos dar agora a gente vai dar uma olhadinha no chat a gente abre o chat para vocês colocarem as dúvidas para vocês a gente tem mais cerca de 20 30 minutos para responder tá bom então vamos dar só 2 minutinhos para abrir aqui no chat eu peço para quando vocês forem colocar no chat tenha sim send to o enviar coloque enviar para todos para everyone que aí todo mundo pode ver essa pergunta de toda forma a gente vai responder refazer as perguntas aqui no áudio também tem uma pergunta aqui da Alessandra que ela fez aqui para todo mundo pergunta uso de antirretrovirais da PrEP pode interferir na eficácia do uso do anticoncepcional do paciente eu faço essa pergunta para o Glaucio então Alessandra e para todos e todas excelente pergunta acho que a gente pode até aumentar um pouquinho depois da discussão mas não interfere um tenofovir e um tenofovir entre citabina são seguros com os anticoncepcionais os anticoncepcionais eles terão interações quando a gente for pensar no tratamento principalmente com efavirense e com os inibidores de protease então como a profilaxia é feita com análogos nos meus vídeos ele não interfere com os anticoncepcionais a gente amplia e para as pessoas trans que fazem hormonioterapia também não interfere então é seguro também se a gente for avaliar o tenofovir e a tristabina eles vão interagir com poucas drogas né eu acho que o nosso único cuidado é quando a pessoa estiver utilizando alguma droga nefrotóxica que talvez o uso concomitante com o tenofovir não seja tem que ter um olhar um pouco mais cuidadoso mas se não interfere na verdade é recomendado né na prática pensando uma pessoa de alto risco mulher cis de alto risco de aquisição de HIV ela está utilizando o PrEP assim como ela está utilizando o método contraceptivo e se for um anticoncepcional oral injetável não tem problema nenhum na verdade a recomendação é que utilize os dois em conjunto e fazendo assim uma segurança maior para a pessoa quem tiver mais perguntas por favor coloquem aqui no chat que a gente vai respondendo para vocês por favor e aí Obrigado. Sobre o preenchimento do ciclone, vamos lá. Tem uma pergunta do Mato Grosso, do Sao e Mato Grosso, sobre o preenchimento do ciclone. Alguma coisa específica? Vamos lá. Coloca aqui pra mim no chat, senão eu vou falar de forma geral. É o seguinte, vou explicando de forma geral e aí se você tiver alguma pergunta específica, Sao e Mato Grosso, eu vou falar de novo aqui, a farmacêutica apenas vai poder fazer o preenchimento? Não. Haverá mais de uma referência para a PrEP no mesmo estado? Essa aqui já é outra pergunta. Então vamos começar aqui pelo ciclone, do Sao e Mato Grosso. É o seguinte, a gente vê, hoje o ciclone só está dentro da farmácia, né? E ele só serve pra dispensação. No caso da PrEP, pra gente incorporar isso aqui, a nova tecnologia no SUS, a gente vai ter que ter um monitoramento bem mais detido, bem mais próximo, pra gente apresentar a Conitec, que é aquela comissão que eu falei pra vocês, no final do primeiro ano de implementação. Por isso, esse zelo e esse cuidado com a questão do monitoramento. Pra isso, o que a gente fez? A gente desenvolveu um módulo dentro do ciclone, tá? Que vai estar aberto, não só agora, para o farmacêutico. Todas as pessoas que estiverem fazendo o acompanhamento de PrEP, o aconselhador, a enfermeira, o médico, uma psicóloga, uma pessoa que seja assistente social, qualquer pessoa que, quando vocês forem dividir as tarefas dentro do serviço de vocês, em quem vai fazer o quê, né? Por exemplo, quem é que vai fazer a avaliação de risco e ver se a pessoa tem critério de elegibilidade? Quem vai fazer o cadastro desse usuário? Quem vai, por exemplo, no retorno, fazer a coleta das amostras, fazer o teste rápido e colocar os resultados nas fichas? Então, quando vocês virem o passo a passo do atendimento de PrEP e se dividirem com isso, para que não haja sobreposição de tarefa, né? E que o atendimento seja mais ágil, todas as pessoas vão ter acesso ao ciclone. E esse acesso vai ser dado mediante o envio do CPF e e-mail e nome da pessoa para a coordenação. A gente vai ver isso aqui em Brasília, mais adiante, como é que vocês fazem. Tal como se faz hoje no ciclone, a gente vai abrir o acesso para mais pessoas. Então, não é só o farmacêutico que vai ter acesso ao módulo PrEP ou que todos os outros profissionais podem ter. Tem duas únicas coisas no atendimento de PrEP, gente, que fica ainda sendo exclusivo de duas categorias profissionais. Um deles é a prescrição, que ainda quem tem que prescrever é um médico, e aí na ficha vai ter que ter o CRM do médico que está prescrevendo, e a dispensação. A dispensação é feita na farmácia pelo farmacêutico cadastrado. Todo o outro segmento, todas as outras perguntas, elas vão estar disponíveis para o serviço se dividir, se distribuir da melhor forma que vocês acharem, mediante a capacidade e a disponibilidade de profissionais que vocês têm. Tá bom? Então, não é só farmacêutica. O ideal é que essas fichas já venham sendo preenchidas ao longo do atendimento para não chegar na farmácia uma ficha com um monte de perguntas para a farmacêutica ter que preencher isso. É o contrário. Quem entra no ciclom e preencher, isso já fica gravado. Para a próxima pessoa que abrir a ficha, os dados já sejam gravados lá. O SAI Mato Grosso disse que já entendeu. Obrigada, valeu. E aí tem aqui o HDT da Universidade Federal de Tocantins, eu acho, que está fazendo uma outra pergunta. Se haverá mais de uma referência para a PrEP no mesmo estado? Pode ser que haja. Isso vai depender do que a coordenação estadual indicou nesse primeiro momento. Eu acho que o Tocantins, por enquanto, é só uma mesmo em Palmas, se eu não me engano. Eu posso depois confirmar esse dado para vocês. Eu sei que, por exemplo, Goiás tem mais de uma cidade, Rio de Janeiro tem mais de uma cidade, São Paulo tem mais de uma cidade. Isso ficou a critério de cada coordenação estadual e municipal. Isso não significa que vai ficar em apenas um local para sempre, significa apenas que nessa primeira etapa de introdução, a gente está começando por aqueles serviços que tenham mais capacidade e melhor possibilidade de atender os usuários de PrEP. Mas isso vai... Se você der uma olhada na página da internet, aquela lá, www.ais.br.fr.br, em onde localizar, você já consegue ter uma ideia de como isso ficou nos 11 primeiros no estado. Nesses 16, foi definido agora e sempre com a coordenação estadual. Mais alguma pergunta? Vamos lá. Aproveita que parece que agora o áudio está funcionando. Aproveita que parece que agora o áudio está funcionando. Mais perguntas, gente? Vamos lá, a gente vai dar mais uns 5 minutinhos para receber mais perguntas. Ah, é aqui. Uma pessoa perguntando como é que, quando se iniciará a distribuição da PrEP na ponta. É a Adriana Cavalcante que está perguntando. Adriana, é o seguinte, nos 11 estados que começaram as capacitações do ano passado, eles já estão distribuindo PrEP. A gente tem, atualmente, 36 serviços no país, em 11 estados, que já estão fazendo a oferta de PrEP. Para vocês terem uma ideia, isso começou em janeiro, tá? E hoje, com mais ou menos quase 90 dias, a gente tem cerca de 1.300 usuários de PrEP no país já. Agora, na segunda rodada de serviços, que é com vocês, que a gente está agora fazendo a segunda rodada de capacitação, vão ser 29 serviços, outros 29, em 16 estados. E o que a gente quer fazer é, agora, dia 10 e 11 de abril, a gente termina a capacitação com vocês. Vocês retornam aos municípios para poder organizar o serviço, repassar as informações, compartilhar com os demais profissionais e acordarem como é que isso vai ser feito no serviço. E, em maio, a gente vai enviar o tenofovir com esse estabino, tá? Em maio, vocês já devem estar recebendo os kits da PrEP, os remédios. E já com acesso ao ciclone, né? Então, de meio de abril a início, a maio, vocês já teriam acesso ao ciclone. A gente espera que vocês consigam multiplicar isso no serviço de vocês e receber os medicamentos. Então, o que a gente está querendo ir, vamos partilhar aqui em Brasília, junto com as coordenações, é que fim de maio, começo de junho, isso já pode estar disponível na conta, com os usuários chegando e vocês atendendo, tá? E aí, a gente vai ter, no total, a gente espera que em junho, a gente tenha 65 serviços no país todo. E aí, vamos ver como é que vai crescendo essa demanda. Hoje, a gente já tem cerca de 1.300 pessoas fazendo uso de PrEP em 30 serviços. E aí, vamos lá. Mais perguntas? Vamos ver se a gente consegue até meio de 15 dar mais perguntas e para todos poderem também almoçar e começar a Páscoa daqui a pouco. E aí, vamos lá. Bom, não sei se teremos mais perguntas. Eu peço o seguinte, se ficou alguma dúvida, por favor, mande aqui para esse e-mail, prepe.gov.br. A gente responde para vocês, geralmente, no mesmo dia, no dia seguinte. A gente agradece a organização de vocês, enfim, de estarem disponíveis hoje para assistir esse webinar. Ele vai estar disponível a partir da semana que vem. A gente envia o link para vocês também, se não é só entrar lá na página e dar uma olhadinha. E esperamos vocês, então, no dia 10 e 11 de abril, aqui em Brasília. Acredito que muitos de vocês já tenham recebido ou estejam recebendo as passagens, confirmação do hotel. Enfim, esperamos vocês aqui para nos conhecermos ao vivo e podemos conversar mais e tirar as dúvidas que forem necessárias. Boa feriado para todo mundo e até a próxima. Até a próxima, boa quinta-feira a todo mundo. Abraço. Tchau, tchau.